João Lucas levantou na área, vem o toque de cabeça e o gol! GOOOOOOOL do Botafogo! Gustavo Henrique, eu dizia, né? Dentro da área, olha o cruzamento é feito, sobe ali o jogador da equipe do Botafogo, que era o Matheus Carvalho, vem o cruzamento novamente, o toque de cabeça! Passa! A esquerda do goleiro, se for aqui pela direita a coisa complica, mas já demorou bastante, né? Tá aí o Luqueta, invertou a bola, lá vem ele, Dudu, invadiu, pode pintar no segundo, defendeu o goleiro, Dudu! Luto da posição, vai ser autorizado pelo arco da partida, vai correr pra bola, que jogada ensaiada, né? João Lucas bateu direto, o goleiro defendeu, vai pintar o gol e o GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Atrás do gol, conseguiu, a bola vai somando pelo meio, vai chegando por ali, o jogador que é o Matheus Carvalho, vai tentar o espaço, abriu, pode pintar o toque, perde de novo, hein? A recuperação de bola da equipe do Noroeste, Guilherme Teixeira. A soma de bola para o Luqueta, pode pintar agora, hein? Passou pelo goleiro, vai pintar o gol, agora sim! Os torcedores vibraram com três gols, mas tá aí tentando o quarto, né? Vai pra frente, não recuou não, hein? O técnico Paulo Baio mandou todo mundo lá pra frente, já vem de novo, vem o tiro, a defesa! Tá aí o chute do Cadu, em dois tempos, preferiu partir pra dentro da área.